Pois é galera, olha só a notícia que saiu Segundo o balanço geral Deolando Bezerra Teve a prisão domiciliar revogada Após descumprir as medidas impostas Pelo desembargador Que julgou Seus Habe escorpios Com isso ela pode voltar A cadeia, ou seja A descumprição O que ela descumpriu foi ela ter dado entrevista Naquela hora, parece que ela não podia Tem outra reportagem aqui embaixo Recebeu voz de prisão dentro do fórum Rodolfo Aurélio de Recife Será encaminhada A uma colônia Em que ela estava Ou seja, Deolando Poderá ficar longe da mãe Solange Bezerra que segue presa Então Deolando A qualquer momento pode ser presa novamente Por descumprir regras Ela não poderia ter dado entrevista Nem ter falado com repórteres Ela deveria ter ficado calada Isso aí, segundo essas informações Ela pode estar voltando Pra cadeia Eita A novela continua, hein gente Tá vendo como é que é? Vai abrir a boca Deveria ter ficado calada, né? Parece que vai voltar Segundo o balanço geral O Deolando vai voltar Aí, ó Tá aí, tira um print Vai voltar pra prisão Eita Aí a novela continua, né gente?